E o Rodrigo levanta, cara, a primeira coisa que eu tenho que fazer é sentar. É a primeira coisa, ou ficar em pé, mas para mim ficar em pé eu tenho que sentar primeiro. Então é a primeira coisa, agora eu ficar aqui, mas assim, cara, não adianta. Ele vai ter uma vantagem enorme sobre mim, certo? Então o primeiro princípio seja sempre. Ou aqui, ou aqui, tá? Agora não pode sentar e deixar as pernas lá na frente, porque isso aqui é um erro que a galera comete demais. Senta, larga as pernas lá na frente e as mãos aqui para trás. Entendeu? É igual quando o rola começa sentado, senta aí. Porque aqui vocês já vão aprender algo muito importante. Acredito que alguém de vocês, o rola também começa sentado. Aí vai começar o rola sentado, aí senta, né? Independente se é assim, se é de joelho. A gente costuma muito aqui, de joelho, tá vendo? Entendeu? Aí o que que acontece? Eu vou rolar com o Rodrigo e cumprimente ele. Quem fica assim é só o pesado, viu? Leve não fica assim. Leve você bate a mão nele aqui e ele cai lá para trás. O pesado fica igual um bloco de concreto, né, cara? Então, você não vai ver ninguém leve, do jeito nenhum. Os leve ficam tudo aqui, porque geralmente o leve quer fazer guarda ao tamanho das pernas. Ele não vai ficar assim, ele vai usar o que ele tem de vantagem ao tamanho das pernas. Ele vai jogar as pernas para trás. Só que se eu cumprimentar ele e deixar as pernas na frente dos braços, eu tomo uma desvantagem enorme. Então, às vezes a galera não entende esses princípios. Aí eu cumprimento ele aqui, ó. Ele já vai na minha calça, antes de eu ir fazer pegada. Então, se eu vou fazer guarda iniciando sentado, rola, eu vou cumprimentar ele e vou sempre deixar as mãos à frente. Porque quem faz a primeira pegada aqui também tem vantagem, igual um pé. Sempre quem faz a primeira pegada tem vantagem. Entendeu? Por exemplo, se eu for fazer guarda no Rodrigo aqui, ó. Por mais que eu pegue, ele vai pegar minhas calças e eu vou começar aqui, mas ele está aqui pegado. Agora, se eu deixo minhas pernas para trás, eu cumprimento, faço a pegada e ele vai vir pegar a minha calça. Eu vou pegar tudo aqui, ó. Ó, cumprimento ele. Ele vai vir pegar a minha calça, tá? Já lacei e ele não tem nenhuma pegada. Agora, a mesma posição, se eu pegar a minha calça. Eu quero laçar, ó. Ó, a dificuldade. Ó, me emprestou o laço, tá vendo? Então, essas, esses detalhes. E aí, ó.